Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos culturais que participarão da lei Aldir Blanca em Três Lagoas. Serão selecionados até 100 projetos culturais voltado para a criação, produção e difusão cultural e artística em valorização da cultura três-lagoense. A ação oferta de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade. Agora vou falar um pouquinho com o Eriksen, que é diretor da cultura. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do grupo RCN. As inscrições estão abertas para a seleção de projetos culturais para o fomento, difusão e criação de diversas áreas culturais do nosso município. A ação é referente à lei 14.017, a lei emergencial cultural, e nós estaremos selecionando os projetos culturais com valores de zero a trinta mil reais, que chegaremos no total aí do edital de quinhentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sete reais e setenta centavos. Cabe ressaltar que a legislação é referente à manutenção dos espaços culturais também, que nós já estamos em processo aí de subsídio já para pagamento, nos valores de três a dez mil reais. Então, esse edital está disponível no site da Prefeitura Municipal, na página www.treslagoas.ms.gov.br barra cadastro municipal cultural, para pessoa física e para pessoa jurídica. Ok, muito obrigada Eriksen pelas informações. Tá aí, essas foram as informações do ERIX relacionado à lei Aldir Blanc e dos projetos culturais aqui de Três Lagoas.